Música Quando minha fé não é o bastante Para honrar-te, ó Senhor Quando amarga as provas da vida Me afastam de encontrar a paz Eu ergo os olhos aos céus Quando o Senhor estou aqui Com trito coração Quero entregar somente a Ti Venha amparar, Senhor Se a Tua palavra eu não observei Ou não amei ao meu irmão Se fui ingrata em pensar Que para mim não há perdão Vem derrama-me o ser Derrama em mim o Teu poder Que vem daquela cruz Onde meu Cristo se entregou Para dar-me salvação É o Teu poder É o Teu poder que me dá forças Para vencer Todo pesar que há em mim É o Teu poder que me dá forças Para vencer Todo pecado que há em mim Com o Teu Espírito Vem transformar meu ser E para sempre a Tua paz Gozar em mim E para sempre a Tua paz Gozar em mim Gozar em mim Amém 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 Amém